Já, já, galera tricolor, nós vamos ao Fluminense com a saída do Oswaldo de Oliveira, as possibilidades, quem pode ser o novo treinador. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para o deputado Pedro Paulo justamente sobre isso, que é uma lei nacional que pode beneficiar todos os clubes. Como é que começou isso, deputado? É bom a gente explicar para o torcedor aqui dos Donos da Bola. Edilson, primeiro, prazer estar aqui no Donos da Bola, saudar esse time de craques aqui, Nélio Valdir, Ronaldo e meu amigo Dinamite. É muita alegria, né? Saudar a Elaine também, a todos que estão assistindo a gente. Olha, esse projeto é um projeto, essa discussão já é uma discussão antiga, não só aqui no Brasil, mas também é um debate do futebol mundial. Muitos países já fizeram a transição com formato de empresa, com diferentes situações na Alemanha, na Espanha, em Portugal. E o Brasil está buscando desenvolver o seu modelo, um modelo que seja um modelo opcional, é importante dizer isso. Estava tendo um zum, zum, zum aí da galera do Flamengo, que é meu time, preocupado com essa história. Como é que ficam os clubes que fizeram o dever de casa, vai mudar para não mudar nada. É opcional. É opcional. Entra quem quer. Alguns países foi obrigatório, mas aqui vai ser opcional. Até para reconhecer, por exemplo, o Flamengo que fez o seu dever de casa e que hoje está colhendo os frutos dessa organização que ele teve, dessa gestão. Então, vai ser opcional, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia, tendem a permanecer como clube e a legislação não vai mexer em nada com esses clubes. Agora, nós vamos oferecer uma oportunidade para alguns clubes que querem fazer a transição, que querem trazer investidor estrangeiro, que querem potencializar o seu clube, transformando em empresa, o governo, e a gente quer, através dessa legislação, dar essa alternativa para que eles saiam dessa situação que é muito grave de endividamento dos clubes. Então, é trazer para o universo profissional e também atacar a questão do endividamento dos clubes, que é muito grave no futebol brasileiro. A gente podia até mostrar um pouco também desse endividamento aqui. Ronaldo, faz uma pergunta aqui para o deputado. O Pedro, olha só que eu vou... Eu estava analisando, porque eu li muito sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta que um torcedor me fez. Por exemplo, futebol é empresa. Toda empresa tem um presidente. O papel do presidente atual de um clube, ele vai ser o quê? Ele vai ser um fantoche? Ele vai... O presidente dessa empresa é que vai gerir o clube? Aí eu deixo uma pergunta no ar. E os conselheiros? Vão mandar alguma coisa? Os beneméritos? Os grandes beneméritos? Como é que vai ser essa relação? Essa relação? Estadutariamente, né? O que a gente está fazendo, Ronaldo? A gente não está misturando. A gente não está entrando nesse detalhe. A gente está deixando livre para que o clube e a empresa, eles possam entrar em acordo. A gente tem lá no substitutivo que eu estou preparando, a possibilidade de fazer uma transição total, parcial. Isso vai ser uma decisão entre as partes. Fluminense. Fluminense, se ele tomar a decisão de virar empresa, ele pode, por exemplo, manter o clube social, né? Com todos os esportes amadores, como está hoje, ele pode negociar, por exemplo, com a empresa, ser o dono das ações, da maior parte das ações, serem os cotistas majoritários. E as decisões sobre contratação, as decisões sobre o futuro da empresa... Pode gerir o futebol, é isso? Pode gerir o futebol, mas isso é livre para se tomar a decisão. Cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema. Se o Vasco quiser continuar tendo... Ele pode estabelecer, por exemplo, o poder decisório dos sócios beneméritos, entendeu? Então, nós não vamos entrar, a lei não vai ficar nesse detalhe. Ela vai só dar uma oportunidade. Para quem virar empresa, a gente estender a mão para atacar, por exemplo, a questão do endividamento. O Vasco da Gama, 650 milhões de reais de dívida. Tem um faturamento de 200, 210 milhões de reais que teve em 2018. É muito difícil com esse faturamento, com esse tamanho de dívida, conseguir sair do sufoco. O Botafogo, o Botafogo, Edilson, ele está pagando 18% do total das despesas dele, é despesa financeira. Isso é muito ruim, é juros, é encargos... Aqui, olha aqui o gráfico. Olha lá. Aqui, 18%, o Botafogo, como é que está? Olha o Fluminense. 17%, isso sufoca. Não agestou o Mário, não vai conseguir tocar isso. O Nelson, não vai conseguir tocar porque é o dia inteiro enfrentando problema de juros, problema de arresto de bens. Tem hora. O Dinamite foi presidente do Vasco. Sabe o que é isso? Você vira o presidente do clube, para esses que estão super endividados, ele é um gestor de dívida de problemas, entendeu? Então, é muito difícil essa situação se você não estender a mão para que ele possa atacar o endividamento. Tem um dado que é interessante, Edilson, tinha lá uma matéria da Forbes, que saiu agora há pouco, mês passado, fala dos 20 times mais bem-sucedidos do planeta. É importante dizer que só dois são clubes, Nélio. O Real Madrid e o Barcelona. O resto, todos eles são empresas. Dos 20 clubes, 11 têm dívida zero. Zero. Se você olhar do Brasil, os 19 clubes, que tem lá o balanço publicado de 2018, só três têm a dívida. A gente calcula pelo total do... Equacionado. Não, não. A gente calcula o total da receita anual do clube. O Flamengo tem 66% é dívida. Entendeu? É o melhor posicionado. Desses 20 maiores clubes do mundo, o que está pior nessa situação é o Inter de Milão, que tem 50% da dívida, a dívida é 50% da receita anual do clube. Então, assim, é muito difícil para esses clubes saírem dessa situação se a gente não entrar com uma lei que possa ajudar a trabalhar essa coisa do endividamento, jogar para o universo profissional. Aí sim nós vamos conseguir trazer dinheiro de investimento. Perfeito. É a salvação, Roberto? Você vê caminhos... É um caminho, porque aí entra também dentro do próprio clube, o estatuto do clube, é uma série de coisas. Mas eu estava conversando com o Pedro antes de nós iniciarmos aqui. O problema dos clubes é um problema parecido com os governos. É uma dívida que vem lá de trás e quando você entra, entendeu? Aí você é o gestor que está ali como presidente, você tem que cumprir aquilo ali. Então, dando como exemplo, eu paguei dívida de 2000, 2001 e paguei essa dívida em 2009, uma dívida que poderia ser, hipoteticamente falando, 100 mil reais, ela passou para 10 milhões. Então, esse é o problema. E aí hoje, essa dívida de 600, ela vem de anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então, eu acho que esse é o caminho, o caminho para o clube, pelo menos, poder respirar, poder equacionar, porque quando você entra com essa coisa, você tem uma série de compromissos que você tem que cumprir. E aí você começa a cumprir no teu período e, de repente, entra uma coisa lá de trás que mexe com toda a sua parte financeira. Então, eu acho que o caminho é esse. Como você falou, Vasco, e a grande maioria tem esse problema de endividamento, que são endividamentos anteriores. E acho que esse é o caminho para que a gente possa realmente solucionar isso. É claro que implica estatutos e implica uma coisa do ser humano, que é a vaidade que, muitas das vezes, não quer aceitar, não quer admitir, mas você tem que ir para um caminho onde pode ser mais saudável. Então, o que eu espero, Pedro, é que além dessa relação institucional do clube e tal, mas que eu ouvi até você falando alguma coisa, que é a hora dos clubes ajudarem o Brasil. O Brasil, mas o clube já ajuda o Brasil há algum tempo. Mas pode ajudar muito mais. Pode ajudar muito mais, mas já ajuda há algum tempo. Então, eu sou super favorável a esse diálogo, porque acho que ele não é tão simples. Entendeu? Há quem quer entrar, entra. Quem não quer, entendo. Acho que é legal isso. Mas eu acho que tem que abrir para uma discussão mais ampla. Eu acho que você tem o apoio. E fui político que sabe que a presidência da Câmara é importante para esse diálogo, para abrir esse leque junto com os deputados e, principalmente, com os clubes. A ideia é fabulosa para salvar, não digo salvar, mas para colocar todo mundo no eixo, no caminho certo. Entendeu? Porque, como você falou aqui, 90% ou 99% tem dívida. Então, esse é o caminho para a gente se solucionar. Só para dar outro dado aqui, Dinamite, a gente tem o total da dívida dos clubes, hoje, ela chega a cerca de 7 bilhões de reais. Ela era, há 3, 4 anos atrás, 5 bilhões do total, estou falando do total dos clubes. Isso. Esse endividamento, ele está crescendo muito, né? Então, a gente precisa atacar essa história porque, senão, não terá solução. E mais, se a gente traz os clubes, esses clubes que estão endividados, Edilson, para um ambiente profissional, o investimento estrangeiro vem. O dinheiro brasileiro é barato. O que é, por exemplo, a dívida do Botafogo, 750 milhões de reais. Se você pega ali, se oferece uma possibilidade de refinanciamento dessa dívida e tal, um investidor estrangeiro que vai trazer dinheiro... Chinês, por exemplo. Chinês, que vai trazer... Ou um investidor europeu com quem eles estão discutindo, trazendo dinheiro em euro, a dívida é barata. Eles equacionam isso. É bom para a sociedade, é bom para o governo, é bom para a sociedade que o dinheiro vai entrar para o Brasil e resolve o problema do clube. Ele para de ser administrador de dívida e vai cuidar do atleta, do músico. E é nesse ponto que eu falei, o Brasil, a gente sempre entra para ajudar os clubes, mas os clubes têm o potencial de ajudar, os times têm o potencial de ajudar o futebol brasileiro. O futebol hoje... Outros números do futebol. O futebol hoje todo, ele emprega 300 mil pessoas. O PIB do futebol é muito pequeno ainda e pode ser muito maior, muito maior. A gente pode empregar mais de um milhão de pessoas no futebol se a gente sair dessa situação de endividamento, de problemas na justiça, que é o dia a dia hoje dos clubes, da maioria dos clubes, que não consegue fazer futebol, fica administrando passado, dívidas, justiça. É isso que a gente quer dar ajuda. Esse ponto, para mim, é fundamental.